Olá, tudo bem com vocês? O intuito desse vídeo de hoje é falarmos um pouco sobre as ferramentas das quais nós usamos para que a gente execute os trabalhos na matéria do cabelo, tá? Então, eu falo um pouco das tesouras, perfis de tesouras, tá? Geralmente, essa tesoura, eu uso ela para cortar o excesso do cabelo, tá? Ela tem uma medição de polegadas que agora eu não saberei precisar para vocês, mas eu deixo marcado certinho. É uma tesoura que eu tenho há muito tempo, eu só não sei a polegada dela. Enfim, é uma tesoura de qualidade alemã, uma tesoura de quando eu trabalhei numa rede chamada Jean-Louis Davi, não sei se vocês conseguem visualizar. Então, é uma tesoura que eu uso para duas funções. Ou eu uso ela na função de quando eu faço um corte maçolino, eu, no caso, eu tiro a marca da maquininha, o chamado pente corrido, para tirar a marca, ela é muito boa porque ela bate bem, né? Ela dá umas tesouradas legais e ela consegue fazer o disfarce legal. Ou eu a uso quando eu preciso cortar um cabelo, e esse cabelo, ele está com as pontas, né? Está com uma quantidade densa, eu pego o comprimento e corto para depois eu trabalhar e desenhar o corte deste cabelo, ok? Tenho esta tesoura, que é uma tesoura... Ah, só falar um pouquinho mais disso daqui. O fio do corte dela é um fio de corte, vamos dizer, não é a laser, também não é a figura valha. Não, essa daqui é a laser. Ela é um fio de corte a laser. Tem que tomar cuidado, se você passar o dedo, ela dá uma cortada. Este lado é laser, e este lado aqui, ele é meio dentadinho. Ele tem algumas risquinhas para facilitar no corte, né? Para ajudar no corte. Mas ajuda bastante, tem o lado dela, certinho de cortar. Tem essa tesoura... A polegada dela chega aqui, pessoal, é 7,5 polegadas. Essa tesoura aqui tem o mesmo tamanho, porém o fio do corte dela já é um fio anavária. Já é um fio anavária. Ela também me ajuda muito para o disfarce, mas eu gosto muito de rasgar o cabelo ou de fazer textura neste cabelo, tá? Pode ver que tem uma diferença nas pontas das duas, ok? Mas são duas tesouras que eu uso de uma forma intensa, então ela me ajuda bastante. Esta aqui já é uma qualidade de aço japonês, esta aqui é aço alemão. São duas matérias muito boas, tem uma qualidade intensa. Eu uso esta daqui também, que eu tenho ela há mais de 20 anos. É um dos meus xodós. Ela tem 5,5 polegadas. Esta daqui é uma... Clipper. Clipper, clapper. É uma tesoura alemã. Esta daqui é uma alemã também. Ela é uma tesoura que ela já é mais dentadinha, ela já não é fio anavária. Minha laser. Então ela é uma tesoura que eu uso muito para cortar o cabelo masculino, né? Para pegar os materiais do cabelo e desenvolver o meu corte. Ok? Ou, quando eu corto o cabelo feminino, na hora que eu chego nas pontas, dou aquela leve descontada, mas este perfil de tesoura de 7,5 também cai muito bem. Tem uma tesoura aqui, esta daqui é uma Cobalt. Cobalt é uma aço japonês. Esta daqui já é uma tesoura fio anavária. Eu não vou nem passar o dedo para que a gente não coma o risco de perder o corte dela. Esta tesoura eu uso muito para texturizar, para fazer desfiados. Faço um chanel, eu quero que este chanel tenha um movimento contínuo, ele se misture bem. Então eu uso este perfil de tesoura para fazer este serviço. Tenho outra tesoura aqui que é uma japonesa. 5,5 também. É um design de diamante. E é uma tesoura também fio anavária. Não consigo passar os dedos na tesoura para não perder o fio do corte. Tenho esta tesoura aqui que é uma Torigai. Que ela é 5,5, a qualidade dela. E é uma tesoura que ela também é fio anavária. Esta tesoura aqui eu vim de um amigo que veio de Londres. É uma Torigai original, tá bom galera? Muito boa também para trabalhar forte nas torinhas, para trabalhar as pontas. E aí eu tenho esta tesoura aqui que é uma tesoura que a gente costuma dizer desbastadeira, desfiadeira. Geralmente eu uso ela quando eu pego cabelo muito fino para tirar a densidade do cabelo mais nas pontas. Antigamente usavam-se muito para tirar o volume de raiz. Mas eu não recomendo, porque depois o cabelo vai crescendo. Imagina, eu tirar o volume dessa raiz. O cabelo vai crescendo, vai ficar naquele aspecto muito cheio, não muito agradável. E para finalizar, a boa navalha, né? Muitos usam navalha específica para corte de cabelo, mas navalha, navalha. Muitos trabalham com corte navalha. Que fica muito bonito também, desfiado nesse cabelo. Mas eu, especificamente eu, não gosto muito, não curto muito. Espero que tenha ajudado, espero que tenha sido objetivo. E claro, o pente, não esqueci de falar com o pente. Que é um pente de fibra de carbono, que aguenta altas temperaturas. Um detalhe importante, tesoura. Não sei se vocês sabem disso. Ela é algo pessoal e intransferível. Porque assim, ela é acostumada com o aperto da minha mão. Então, se eu empresto ela para algum colega, esse colega tem outro aperto, ele tem outra pegada. Então, vai dar problema depois na tesoura. A tesoura não se empresta, tá? Outra coisa, cuidado para que essa tesoura não caia. Se a tesoura cair, esquece. E eu aprendi lá atrás. Algumas pessoas de hoje dizem que não tem nada a ver. Mas eu aprendi lá atrás. Quanto mais você usa, lubrifica, cuida das tesouras, Ela tem um tempo de durabilidade maior. Então, não há necessidade de ser afiada. Espero que eu tenha ajudado. Muito obrigado até por vir à missão.